e agora esse babado aqui eu tô passando mal com a fofoca da ziax que brigaram por causa de um brigaram por causa da guarda de um iPhone 14 Plus essa fofoca vai edificar a sua vida. Segue o feio. Eita, o surto. Eita menina, já imagino os vizinhos ouvindo isso, pensando, vixe, vai ter feminicídio. Aí chama, são dois gays. Vamos começar. Dois gays começaram a namorar em janeiro deste ano. Em julho eles decidiram que iriam morar juntos na casa da IAG A. Vamos chamar as IAG de A e B, pra não citar nomes. A IAG B pediu pra IAG A comprar um iPhone 14 Plus pra ele, que ele iria pagar as prestações em dia e que não precisaria se preocupar. Os dois trabalhavam juntos e tinham muitos amigos em comum. Então a IAG A resolveu dar essa focinha à sua esposa. Essas são as três indicadas à roça dessa semana. Uma prova com três mulheres, Rita, Sheila e Domingo. Olha, tem um A aqui. A IAG B ficou desempregada e estava vivendo às custas da IAG A. Decorrente disso, eles começaram a brigar frequentemente. Um dia, as IAG estavam em um barzinho com amigos da cidade de Valparaíso, em Goiás, onde aconteceu a seguinte treta. Eu juro que eu passei mal de rir. Ele, a pessoa que escreveu. Do nada, a IAG B, provavelmente depois de uns goles, disse que queria pagar um cinema. E aí a IAG A começou a rir e jogar piadas perguntando, com qual dinheiro? A IAG B relata que esses tipos de comentários ácidos ficaram frequentes, depois que o mesmo parou de trabalhar. Depois dessa humilhação, a nossa querida amiga desempregada, a IAG B, os dois foram embora para casa e começaram a discutir. E nisso a IAG A pediu aos berros para que a IAG B pegaram as suas coisas e irem embora. Eita, é menina, ninguém aguenta a IAG vagabunda, né? Nisso, a IAG B, que é a desempregada, entrou para o banheiro para se esconder da fúria da IAG A, que é a condições, é que tem condições. A IAG A enfurecida acabou quebrando o box do banheiro acidentalmente, se machucando assim a IAG B, a pobre. Samba da Wolf enviou sete reais. Velha, vou tocar um samba para você sambar. Te prepara e vai um, dois, três. Taca Tica 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 T Olha, 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 olha Vai embora daqui Vai sair da minha casa Sai, sai, sai daqui Vai embora Vai embora Vai embora Sai daqui Vai embora Vai embora Vai embora me solto Gente, eu tô todo machucado Ele gritou pra caralho Isso Olha como que eu tô Sem roupa Olha lá Deixa eu ligar pra minha mãe Deixa eu ligar pra quem ele quiser Graças Sim, sim Você devia ter ficado com o Caio Sai, sai de cima Leandro, eu tô te pedindo Leandro, vamos na sua mãe Por favor, vamos Eu pego tudo que é seu, não se preocupa Eu vou esperar aqui, você não vem pra mim Você vai pegar Você quebrou minha casa inteira Você quebrou minha casa inteira Você vai quebrar meu blindex? Não vem pra cima de mim Não vem pra cima de mim Vai embora daqui Leandro, eu não quero Não vem pra cima de mim Tira o pé daí Tira o pé daí Sai de cima de mim Sai de cima, Lucas Lucas Olha, olha Ele tá forçando o vidro na dele Sai de cima de mim Sai, Lucas Me deixa Me deixa Me deixa Eu não vou sair daqui sem um filho Leandro, sai daqui Velho, caralho Porra, velho Meu pai Que baixaria dessas gays, gente Meu Deus Olha o que ele fez Olha o que ele fez Tá fudido E ele pisando em cima dos cacos Menino Como se fosse Aquelas Aquelas Brasas De Brasa Como se fosse aqueles desafios De brasa De pisar Em brasa Pegando fogo De coach Os coach pisando Olha aí Tinha até legal Mas que Essa aí A guiar É a que tem condições Ela tá certa A casa não é dela Ela tá certa A casa é dela Tem que ir embora Você tá Sustentando uma Vagabundo Ai gatinha Poder te alimentar Roger Pirocudo Enviou 10 reais Velha maldita Meses atrás Eu enviei 2 mil estrelas Na outra plataforma Pra ver se jogar The Last of Us E até hoje nada Vou no Procon Exigir meus direitos Do consumidor Mentira Tem isso, é? Não, esse final de semana Vai ter um jogo Só que dia 16 Eu vou sair E volta o dia 17 Domingo Domingo tem The Last of Us Um pouquinho Só um pouquinho Pra ver como é que é Vamos continuar fofoca Nisso a Yagi B Entrou para o banheiro Para se esconder Da fúria da Yagi A A Yagi A Acabou quebrando A gente já passou Passando tudo isso A Yagi B Se mudou E disse que iria pagar As prestações Do seu iPhone 14 Plus Porém Como a nossa querida Trambiqueira Yagi B Estava desempregada Parou de pagar Então a Yagi A Entrou em contato Com a Yagi B Querendo o iPhone Pois quem estava pagando Era ele Diante disso Começou a perseguição Em busca do iPhone 14 Plus Com quem eu falo Com quem eu falo Lucy querida É a Gretchen A Gretchen Mulher Cantora Pra ilustrar Alô Você tá me ouvindo É a Gretchen A cantora A novela mexicana Começou quando a Yagi B Disse que tinha ganhado O iPhone 14 Plus De presente Da Yagi A Ela disse isso Estava tudo bem Até que a Yagi B Posta Até que A Yagi B Postaram stories No shopping Da cidade No cinema Pausa Para dizer Que eu amo Essa parte Que a Yagi B Juntou todas as economias Para jogar na cara Da Yagi A Que ela pode sim Ir ao cinema Nisso Deu maior confusão No shopping As Yagi Trambiqueiras Começaram a discutir No meio do shopping A Yagi A Começou a chamar A Yagi B De ladrão No meio do shopping No meio do shopping Ei, 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 ei Calma aí Ei, calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Tira, não toca no carro Você não vai embora Você não vai embora Você não vai embora Você não vai embora Lucas, por favor Não, Romário Volta ele pra estourar Lucas, Lucas, por favor Ele quis ter esse jeito Por favor, Lucas Por favor Ele quis ter esse jeito Eu tenho que conversar Ele não vai vir Romário Eu falei assim Romário Lucas e eu adoramos você Você pode mandar uma mensagem De Natal trans pra nós? Dez reais pra mandar mensagem? Um Feliz Natal Pra você, Lucas e Bruno Muito Peru Que sempre quando fala com o gay É sempre fazendo piada com o Peru Ah, que o Peru Compre bastante o Peru Coma bastante o Peru Romário Romário Eu falei Eu te devo noção O dinheiro que você já pagou Vamos conversar Vamos conversar Vamos conversar Vamos conversar Eita, meu amor Babado Nisso Seguranças chegaram Pra averiguar a situação Onde eles foram retirados Do shopping A Yagi B E seus amigos Foram para o estacionamento Para pegar o carro E fugir da situação Nisso A Yagi A E seus amigos Foram atrás A situação Só piorou Teve pancadaria Das amigas Da Yagi A Com a B Que é desempregada Até que um dos namorados Das amigas Da Yagi B Avistaram a situação E virou maior tumulto Daí começou a ficar feio O quebra pau E a segurança Chamou a polícia Do iPhone Do iPhone 15 plus 14 plus A Yagi B Não querendo Ficar por baixo Chamou a Yagi A De pinto frouxo E ficou sem O seu querido iPhone 14 plus Essa foi Essa foi a treta Essa foi a treta Da Yagi B Pela guarda Do tão querido iPhone 14 plus Não esqueçam De engajar No tweet Principal E me acompanhe E blá 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 Trago atualizações Falta dizer Que ele ainda Ganhou o ingresso Pro show da Anitta Que ele também Vai pagar Menina Parcelou 24 vezes O iPhone Eita gente Vocês estão do lado De quem Da Yagi A Né E a Yagi A Que pagou Babado Se eu fosse A Yagi B Eu tacava o celular No chão Com força Pisava em cima E falava Não queria o iPhone Toma aí então Eu hein Vai se fuder Tem que pagar O babado O iPhone é dela Já era Meu amor Quem mandou Ficar desempregada Não tem babado Agora o dinheiro Quem tá Tá no nome dela Pagou o babado Pagou as prestações Não pagou As prestações Então é dela Legalmente A nota fiscal Tá no nome dela Foda-se Eu tenho o número Dela ainda Não sei se ela mudou A não ser que ela tenha mudado Será que eu ligo Pra saber Como é que tá A situação Já deve Tá falando Né Bebê Já deve ter O que Uns dois anos É menina Mas essa é a treta E aí parece que elas vão comentar aqui ainda As Iagbê E a Iagia A treta do iPhone Mas isso é muito comum Né Em relacionamento Uma vai dar um presente Aí outra paga Por isso que tem que ser analisado muito bem Esse negócio de presente De pagar Só que a pessoa pediu emprestado Né A pessoa pediu assim Ai Pega lá Compre lá Que eu vou pagar Não falou Né Parece que foi assim Essa linhagem Olha aí A Iagbê Pediu pra Iagia Comprar um iPhone Plus pra ele Que ele iria pagar As prestações Provavelmente a Iagia Tem o nome sujo E não foi liberado Pra passar o crediário O babado Né Então é pediu E emprestado E aí nessa situação O que que você faz? Você que tem um namorado Ou uma namorada Ou um namorade Vocês estão juntos Até então Você não imagina Que vai Que vai separar Ainda Você compraria? Sem dar de presente Assim A pessoa não pediu De presente É uma situação Né Se você se recusar Ai Se eu recusar Aí começa um climão Você não confia em mim Não sei o que Né Então já começa Um motivo pra terminar Como sair dessa situação? O melhor É não comprar Trabalho Pois é Cada um compra o seu No seu nome A Vanessa Compraria logo Um carro Assim Eu tava com Um bofe Aqui em casa Né Vocês viram Ele Tava comentando Comigo Que ele Queria trabalhar De Uber Eu ia Alugar Um carro Pra ele De mil reais E aí ele disse Que depois Iria me dar Esses mil reais E começar A pagar O carro Sozinho Com o trabalho De Uber Eu quase Fiz isso Mas ainda bem Que a gente já Terminou bem Antes de começar Essa palhaçada Né E agora Eu aprendi Tipo Depois disso Que aconteceu Eu aprendi A não fazer Essa merda O máximo Que aconteceu Agora Recentemente É pagar Uma pizza Né Pra pessoa Não tem nada demais Né Comida Você vai negar Comida Pra uma pessoa Não vai negar Né Então Eu dei Comida Pra pessoa Né Então é isso Acho que não tem Nada demais Apesar que ele Não me comeu Eu dei comida Pra ele Achando que ele Ia me comer E não me comeu O filha da puta E ainda falou Que tava Com outra trans Ele ligou No dia seguinte Aí eu tô Com outra trans Já Meu amor Porque você Não avisou Mas por isso Que eu acho Suspeito Acho que ele Não tava Com outra trans Ele talvez Até tava Com outra trans Mas aí ele Tava em dúvida Com qual Ficava E aí eles Preferiam Ficar com a outra Trans Que ele Faça Bom aproveito Da outra Trans Lá Eu é que Não quero E aí depois Ele falou Que quer amizade Comigo Não quero amizade Com você Não meu amor Eu entrei no Tinder Pra procurar Rola Eu entrei no Tinder Pra procurar Um homem Pra mim Um macho Pra eu namorar Pra eu pegar Pra eu ficar Pra beijar na boca Eu não prefiro Pra amizade Não Amizade Amizade Eu vou na rua Procuro qualquer vagabundo Aí começa a conversar Oi tudo bom E aí meu amor E começa a conversar E aí meu amigo Bora fazer amizade Eu hein Amizade Eu faço aqui Nas redes sociais Gente Alguém quer ser meu amigo Eu chamo aqui Qualquer pessoa Eu posto aqui Gente Eu tô querendo um amigo Não sei o que Uma amiga Eu hein Pelo amor de Deus